Eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é conversar com um advogado de imigração da sua confiança. Converse com ele e ele vai saber dizer para você qual é o caminho que eventualmente você pode seguir. Existem diversos, você pode entrar com um pedido de waiver se for cabível, você pode entrar com algum tipo de processo que eventualmente pode ser cabível, você pode buscar uma outra alternativa de um outro país, se isso for à sua vontade. Então, sempre que a pessoa estiver sem documento, eu sugiro sempre que converse com um advogado de imigração da sua confiança e aí você vai com certeza absoluta abrir o jogo para ele, ele vai saber entender e vai saber direcionar você para o melhor caminho para resolver o seu problema. Essa legislação em específico, na minha opinião, ela é simplesmente mais do mesmo. Ela é trazer o que já existia, criou algumas coisas novas, mas ela já trouxe o que existia antes no seu esqueleto principal ali e ela vai exigir um enforcement disso, ela vai exigir uma aplicação disso, uma cobrança maior em cima disso. Então, isso vai fazer com que muita gente aí indocumentada acabe tendo problema se esse for o caso. Então, converse com um advogado de imigração, ele vai saber te orientar. Não acho que é razão para desespero, não acho que é razão para pânico, eu acho que você precisa de uma orientação para o seu caso específico. Certo? E o bom é que ele respondeu de uma forma bem direta, sem muito roteio. E como vocês viram, ele falou, contrate um advogado, procure um advogado. Exatamente. É o que a gente sempre fala, né, cara? Procura um advogado, vai lá, não custa nada. Se custar, cara, uma hora de um advogado ir a 100 doses de sentar ali, 200 doses, não sei, sinceramente eu não sei. Mas geralmente, se você mandar um e-mail para eles, eles te respondem para você e não te cobra nada. É, e eu só tomaria cuidado com um advogado que, tipo assim, né? Que garante. É, se o advogado falar que garante, cara, corre para o outro lado. O Daniel vai falar isso para você, não, não tem como garantir, isso é impossível. Não tem como. Então eu acho que você deve procurar mesmo. E uma coisa interessante que ele falou, que ele não acha que é motivo para se desesperar, pânico, essas coisas. Imagina também, né? Porque tem muita gente que fala, ah, só se muda para outro estado. Pô, imagina que você é cabeleireiro. Você tem o seu business, o quê? A sua clientela, você vai largar tudo e ir para um outro estado. Tem que armar um lugar para morar, a clientela de novo. Quer dizer, não é tão fácil assim como simplesmente abandonar tudo e ir para um outro estado. Porque o outro estado também não quer dizer que vai ser maravilhas. Lá também tem leis, né? Se você estiver aí documentado aqui, ele vai continuar sendo indocumentado no outro estado. E aí 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 E aí